SLOW PRODUCTIONS M opressora, gernos de nascida, colheita do fruto de uma cleptocracia, covardia com discurso que convence a cefalô, pseudodemocracia, injustiça vem de séculos, analfabetos, não jovens promissores, valorizam deputados, espancam professores, pois com voto obrigatório é necessário ignorantes, mais militares, menos militantes, mais traficantes, menor desnorteado, pro desejo truculento de matar que não é sanado, vulnerabilidade eu vou me expor num dia de chuva, black middle, tu é barata, custa do filho da... Mensagem psicografada pela dor, cabras não me representam desde o colonizador, por amor sem temer, considerem minha alcunha, fora tema é bolso ou lixo, E Eduardo Cunha, sou testemunha, essa é minha carta escrita, puio com a benção dos orixás, lá vai meu chute de trivela, antes que eu morra com os direitos trabalhistas, essa é pra matar o Valdomiro, o Bispo e também o Crivella, 82 jovens são mortos todo dia, 77% são negros da periferia, ser a utopia muda essa estatística, podemos fazer isso com nossa expressão artística, Sanciona aqui o pote de arma pra cima é legal, porque que não reduz a maioridade penal, roubaram meu iPhone então tem que morrer geral, é culpa da roupa, curto o abuso sexual, vamos acabar com as cotas já que nós é tudo igual, o preto que começa o preconceito racial, Eu vou me achar melhor do que um homossexual, no século 21 viver como Neandertal